Eu quero dividir com você esta mensagem linda de Silvia Schmidt, ouça. Entregue o seu fardo. Quando você está em desespero, com problemas que lhe parecem não ter solução, Deus está observando as suas tentativas de sair do poço. Ele não interfere enquanto vê que você tem recursos para salvar-se das tormentas que assolam sua vida. Quando você já fez tudo, realmente tudo o que podia fazer, e ainda assim a tormenta não cessa, Ele se levanta do seu sagrado trono e caminha em sua direção. Ele sabe quando você não pode mais suportar um peso, que foi além da sua capacidade de suportar. Que faz você ter vontade de sumir do mundo. E é nesse momento que Ele abre os braços, aninha seus cansaços e toma para si a carga insuportável. Coloque esta certeza em seu coração e descanse. Durma sem levar consigo as preocupações que tinha, as ansiedades com a manhã e o temor de ficar só em meio a uma multidão que ignorará os seus tropeços. Você nunca estará só. Quando lhe parecer que tudo está perdido, é bem nessa hora que Deus recolhe os problemas, providencia a melhor solução. Quando você já não pode fazer mais nada, deixe que Ele faça. As preocupações, o medo, as inseguranças, a descrença são barreiras no caminho por onde Deus está vindo para lhe trazer socorro e as providências do universo. Não é preciso orar, pedir, suplicar ou clamar por Ele. Ele sabe quando a sua sagrada ação se faz necessária. Apenas entregue-se ao grande poder do Divino Pai. Antes de dormir, diga-lhe tão somente Pai, já não consigo mais carregar este fardo e o entrego a Ti. Depois, descanse, confie e durma em paz. Ele estará em ação e os problemas já não serão mais seus, mas serão dEle. Confie em Deus. Gostou? Tomara que sim. E desejando a você uma semana azul, 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 repleta de paz. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.